É com muito prazer mesmo que eu estou aqui para falar desse sucesso que é o grupo Disney Nova York na parceria CCA e Trajetos. É a sexta vez que estamos levando um grupo aos Estados Unidos, com algumas novidades, estamos com uma operadora nova na parceria conosco, que proporciona mais segurança, mais competência, um trabalho que já é excelente, eu destaco a figura da Zezé e da sua equipe também. Estamos aí então com a saída prevista para o dia 18 de janeiro, visitaremos Nova York primeiro, depois Orlando, depois a Disney, com todos os parques, com novidades que estamos trazendo mais dois parques para a viagem desse ano e também com a festa de confraternização entre os participantes do grupo. São participantes não só adolescentes, mas nós temos presença de família também, o que agrega ao grupo, gerando um clima muito familiar, agradável. Os adolescentes que estão indo, nós consideramos preparados com relação à língua para se comunicar no país estrangeiro, que é os Estados Unidos, e toda orientação está sendo passada para esses participantes e para os adolescentes, para os pais desses que vão viajar sozinhos. Sozinhos, digo, com dois guias, mais a presença da Zezé, da agência Trajetos. Enfim, é uma viagem mágica. Quem tiver a oportunidade de participar conosco, nos próximos grupos, que venha mesmo, porque vai amar essa viagem. Tem tudo a somar ao conhecimento, à cultura, à experiência que o jovem, que a família, possam adquirir. Então, venham participar conosco. Se não deu certo agora, já fica o convite para 2019, para 2020, que com certeza essa parceria e esses grupos continuarão por muito tempo.